Boa noite amados e queridos irmãos, estamos chegando com a corrente da noite, corrente de agradecimento deste novo dia. Novo dia que está terminando, vai terminar daqui a pouco a meia noite, mas nós já estamos aqui, na presença de Deus, para agradecer a Deus, este dia que Ele nos deu, este dia que Ele nos concedeu. Começamos bem cedo, fizemos muitas coisas e agora é momento de parar tudo e agradecer a Deus pelo dia de hoje. Deus está tocando nas minhas mãos, Deus está tocando nas Tuas mãos, Deus está impondo as Suas mãos sobre as nossas vidas. E está dizendo assim, filho, filha, eu te abençoo em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome do Espírito Santo. Eu vou segurar nas Tuas mãos todos os dias, vou acompanhar você onde quer que você esteja, vou te proteger, vou te guardar. Se você crer, diga, Deus, obrigado Pai. O que é que nós vamos fazer em troca desta confiança, desta amizade verdadeira de Deus? O que é que nós vamos fazer em troca? Nós vamos andar na retidão de Deus, vamos cumprir a palavra de Deus, vamos seguir todos os mandamentos de Deus. Deus, tira toda a trava dos meus olhos, tira toda a trava dos meus ouvidos, tira toda a trava da minha boca, tira toda a sujeira que está na minha mente, tudo que não pertence a Ti, tira agora, agora. Senhor, limpa meu coração, limpa minha alma, tira toda a sujeira do meu corpo, vai limpando, vai limpando, vai nos lavando com o Teu sangue, derrama Teu sangue do alto da minha cabeça, por todo o meu corpo, por todo o meu corpo, nas minhas pernas, até as plantas dos meus pés. Deus, lava-me com o Teu sangue, me purifica-se, cura-me, cura-se, toda a doença que possa estar no meu corpo, vai curando, vai curando, vai desmanchando, vai desaparecendo, vai restituindo o órgão, vai restituindo o órgão, restituindo o sangue, vai restituindo, restituindo, tirando toda a depressão, toda a ansiedade, toda a síndrome do pânico, vai restituindo o sangue, vai restituindo o sangue, vai restituindo todos os meus órgãos, me dando saúde, me mantendo em pé, me mantendo em pé, me mantendo em pé com saúde, para que eu possa dar glórias a Deus, dar o meu testemunho, e dizer Deus, obrigado por tudo, obrigado por cuidar de mim, por cuidar da minha vida, em nome de Jesus. Sete vezes o glórias a Deus. Glórias a Deus, 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 glórias a Deus. Vamos levar a palavra de Deus a quem precisa Compartilhe, amado e querido irmão Compartilhe no teu Facebook, no teu WhatsApp Muitas pessoas estão precisando ouvir e sentir a palavra de Deus Se inscreva no canal se você não é inscrito Aperte inscrever-se Depois aperta o sininho Depois aperta a palavra todas E você vai orar conosco todos os dias Vai receber Deus na tua casa, na tua vida, todos os dias Se você sentir de abençoar este canal Vá até a descrição deste vídeo Vou encerrar esta oração da noite dizendo para os irmãos Salmos 33, versículo 4 Pois a palavra do Senhor é verdadeira Ele é fiel em tudo o que faz Deus é fiel em tudo o que faz A sua palavra é verdadeira Deus não falha Ele sempre cumpre as suas promessas Se sua vida está entregue nas mãos de Deus Você tem a promessa que Ele vai estar sempre com você e vai cuidar de você As dificuldades existem As promessas de Deus são eternas na minha e na sua vida Uma boa noite Deus proteja a tua casa, tua família, teus filhos, o teu lar Deus guarde os animais da tua casa, as suas plantas, o seu cotidiano, a sua rotina Você vai dormir, vai descansar na presença de Deus Não solte das mãos de Deus Não solte das mãos de Deus Lembre-se A última palavra vem de Deus Entregue sua vida nas mãos de Deus E diga Eu e minha casa servimos ao Senhor E Jesus nos diz Eu sou o caminho, a verdade e a vida Fiquem todos na paz do Senhor